Olá, estou de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu fiz um vídeo de perfumes únicos. O que eu tenho por perfumes únicos? Perfumes que as pessoas não conseguem identificar sentindo o cheirinho, né? Assim, a gente que é perfumólatra, muita coisa a gente conhece, né? Tem alguns perfumes que eu não tenho. Eu tenho perfumes que eu fiz, né? E que imitam e tal. Eles até têm uma certa semelhança, mas é diferente, né, gente? Mas a gente tem uma ideia. Então, a gente que é perfumólatra, a gente quer conhecer. Mesmo quando uma fragrância não é popular, a gente dá um jeitinho de ir na Sephora para provar. A gente dá um jeitinho de ir em uma loja de perfumes, tal, de ver um lançamento, alguma coisa, porque a gente é interessado. Mas a maioria dos seres humanos não tem essa curiosidade aguçada como a gente. E eu acredito que eles não vão saber que perfume você está usando. Aí, esses que eu coloquei são perfumes muito fáceis da gente comprar. Não são perfumes muito caros, né? Nenhum perfume aqui é importado. Então, é de fácil acesso. Lógico, o Brasil nada está de fácil acesso, né, gente? Está tudo complicado. Mas a gente dá um jeitinho, dá para parcelar e tudo mais. Antes de tudo isso, eu gostaria de falar, por exemplo, na minha concepção, um perfume que eu acho, assim, um luxo e é difícil da gente conseguir identificar, só que eu não tenho. Como eu falei, eu faço perfumes, então eu tenho os que eu fiz. Mas eu vou deixar uma foto. É o perfume Love in Black, da Creed. Gente, esse perfume é muito gostoso. Esse perfume, ele tem uma pegada. Quem é mais das antigas vai saber do Paris, da Yves Saint Laurent. Era um perfume que lá no final dos anos 80, nos anos 90, era um perfume, assim, de mulheres ricas, refinadas, mulheres sofisticadas. E o Paris era um cheiro... Eu me lembro até que tinha um tal de Impulse, um desodorante de mercado, de farmácia, que imitava o cheiro. Tinha uma linha da Fitoervas, e chamava Paris, também imitava o cheirinho. E esse Love in Black, gente, sinceramente, a família Creed é luxuosa, gerações e gerações fazendo perfumes e tal. Mas é muito, assim, na minha singela opinião, ele tem uma inspiração no Paris, da Yves Saint Laurent. Porque as notas, para a minha pessoa, me remetem demais ao Paris. Então, é um perfume dificílimo da gente sentir. Eu acho uma delícia. E tem contratipos por aí de muito, muita boa qualidade. Tem da In The Box, enfim. A gente acha. Eu acho uma delícia. Mas é um perfume muito caro. E aí, eu vou fazer a minha singela lista aqui de perfumes que realmente eu não sinto nas outras pessoas. Eu não sinto. É muito difícil eu sentir esses perfumes. E, sinceramente, ainda tem... Eu conheço muita gente, eu saio. São pessoas que, né... Tenho um... Convivo com várias pessoas. Eu não senti esses perfumes nessas pessoas. Tem um aqui que eu senti numa amiga minha, mas ela também é perfumólatra. Ela é como a gente. Ela vai atrás de cheirinhos diferentes. E ela tem perfumes de todos os preços. Perfumes mais caros, mais baratos e tal. Mas ela não tem preconceito. Então, esse que eu vou mostrar aqui é barato. E chamou a atenção dela, ela comprou. Vamos começar. O primeiro perfume que eu quero falar é o Índia Misteriosa da Mahogany. Gente, eu amo a Mahogany. Não tenho mais coisas da Mahogany porque eu não tenho condições. Eu tenho muito mais coisas da Natura porque eu sou costora e eu tenho desconto. E falando nisso, eu deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Se tiver qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. E não deixe de concorrer lá ao sorteio do Essencial Exclusivo que vai ser agora no último dia de março. Esse perfume que eu vou falar, que é o Índia Misteriosa. Gente, esse perfume é muito bom. Esse perfume é pra quem gosta ou gostava do Éden e da Cacharel. Eu falo gostava porque não é um perfume fácil de achar. Ele ainda tem. Mas é difícil de achar. E é um cheiro de floresta com incenso. Eu não sei explicar. Meu Deus, não tem nada a ver com os perfumes atuais. Realmente é um cheiro único. Único mesmo. Nunca senti ninguém com esse cheiro. Nem na época do Éden. O Éden foi um perfume que fez um certo sucesso, mas não era um perfume assim que todo mundo tinha aquele cheiro. Assim como o Anaís Anaís. Teve uma época que muita gente tinha cheirinho de Anaís Anaís. E também o Anaís Anaís, o Lulu, todos da Cacharel, eles tiveram muitos inspirados. E o Éden não. O Éden, infelizmente, porque é um perfume que eu gosto. De 2010, o Índia Misteriosa da Marrogani. Ele tem abacaxi, pêssego, ele tem melão, bergamota, mandarina, limão, mimosa, tuberosa, jasmin, lírio, lótus, patchouli, sândalo, fava tonka e cedro. Ele tem muitas notas. Muitas notas. Esse cravo aqui, eu nem sei dizer se é cravo flor ou se é cravo especiaria. Ele é um perfume especiado, ele é um perfume muito misterioso, né? O nome, Índia Misteriosa, tem tudo a ver. Ele é um perfume assim, já falei num outro vídeo que eu passei, meu pai falou que eu tava cheirando incenso. Ele lembra um pouco o cheirinho de incenso. Eu gosto. Eu acho esse perfume maravilhoso. Tem um perfume que eu não tenho, mas se a Natura relançar eu quero comprar, que era da linha Luna. Era um vermelho e eu me esqueci o nome dele. Que era bem incensado. Ele tinha cheiro de casa esotérica. Eu amo aquele cheiro. Eu amo aquele cheiro. Depois eu lembro o nome. É um vermelho. E eu gostava bastante. E ele saiu de linha, mas pode ser que volte. Então eu gosto dessa pegada de incenso. Esse perfume eu sinto um cheirinho incensado ou daquelas lojas indianas. Porque naquelas lojas indianas eles deixam incenso, né? Eu acho uma delícia. Esse perfume é muito bom. É da Marrogani, não é da linha mais cara da Marrogani e eu acho que vale muito a pena. E outra, exclusividade total. Ninguém tem esse cheiro. Outro perfume é da Natura o Ilia Ser. Ele tem uma lembrança do Vanille Fatale do Tom Ford. Ele tem uma lembrança do Royale, Faroe Royale que é o meu predileto do Avon. Mas ainda assim ele tem o jeito dele, né? Ele só dá uma lembrada. Ele tem... Ele só vai te remeter a esses que eu comentei, né? Mas ele é... Ele é ele, né? É o Ilia Ser. Não é pra todo mundo. Já vi pessoas que tem um gosto olfativo parecido ao meu e falou que não se adaptou, não gosta desse perfume, nem vê. Eu gosto bastante. Eu gosto dessa pegada. Gente, esse perfume é uma delícia. Só que não é pra todo mundo. Nenhum desses perfumes aconselha a dar de presente pra ninguém. Esses perfumes você tem que provar, ver se você gosta pra comprar pra você. Aí se você comprar, uma amiga falar que delícia, pega emprestado, usa e falar que delícia. Aí você daria até de presente pra alguém, mas pra comprar sim, não. Eles são muito diferentes. Esse perfume aqui é de 2021, um âmbar floral que tem lavanda, eu sinto, bergamota, jasmin, rosa, lírio, baunilha, beijoim, cumarina e patchouli. Ele tem um... Ele é abaunilhado, mas ele é todo diferente, sabe? Ele é um perfume bem diferente. Tem horas assim, até que eu sinto um cheirinho gourmand, assim, talvez, que eu possa dizer, não sei. um cheiro de biscoito, de pudim, não sei dizer. Mas é pouca coisa, porque ao mesmo tempo, ele tem essa lavanda, ele é um perfume estranho, bem estranho, mas muito gostoso. E esse gourmand vem assim por pouco tempo, porque depois é meio medicinal também. Eu não... Sabe? É um perfume até que tem... Tem horas que eu sinto até um cheirinho de remédio. Ai, mas eu acho muito interessante essa proposta. Ele é diferente. Parece que tem até um kit de Dia das Mães, em promoção, mas só dê pra sua mãe se você conhece ela, porque eu não acho que é um presente muito fácil de presentear. Pode ser que a pessoa não goste. Eu amaria ganhar, mas não é pra todo mundo. O próximo que eu quero falar é o que a minha amiga usa. A minha amiga tem vários perfumes, tem perfumes caros e tal, mas ela é bem de boa. Ela compra perfume barato, perfume caro, não tem preconceito. Eu acho que quem gosta de perfumaria tem que ser assim. Porque independe se o perfume é caro ou barato, se o perfume é bom, pronto. Esse perfume é o Far Away Royale, tem Far Away Esplendoria. Tem muita gente que tem preconceito com relação ao Avon. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um perfumaço delicioso. Fixa e projeta muito bem e ele é bem diferente. Ele tem na composição U de branco, ameixa, gardênia, baunilha. Ele tem uma pegadinha daquele marrom do Far Away Beyond. Tem, mas é bem uma pegada, tá? Ele tem, você vai se remeter. Mas ele é ele, totalmente diferente. Ele é bem mais delicado, na minha opinião. Esse U de branco é muito refinado e ele é um Amber Baunilha. É um perfume muito diferenciado também. Não acho legal dar de presente. Eu acho que se você pensa em dar um Far Away de presente, dê aquele Endless Sun, o laranja, sabe? É fácil. O Glamour é uma delícia, o pretinho. Muito bom. Esse aqui já não é todo mundo que vai curtir. Eu acho ele muito diferente, muito bom. Far Away Esplendoria, Esplendoria, eu não sei como se pronuncia. Eu acho a embalagem linda e eu acho ele um perfume assim com cheiro de, ai, sei lá, um perfume com cheiro de das Arábia, sabe? É um perfume muito bom, muito bom mesmo. E ele chega a ser, não é uma pegada comercial, sabe? Que vende muito, assim, feito para vender, não. Eu acho que pouca gente se interessa por uma fragrância dessa e isso é legal porque aí faz a diferença. Você vai ter um cheiro único. Acho difícil alguém ter esse cheiro, né? Diferente assim, por exemplo, não estou falando mal, mas Lavie Esbelli, perfume delicioso, Good Girl, Scandal, são perfumes deliciosos, mas a gente sente, né? Tem muitas versões nacionais, inspiradas, enfim. Então, são perfumes que é comum a gente sentir o cheiro. Agora, esses aqui, não. E o último que eu quero falar é o mais único aqui, acho que ele é muito diferente, sabe? Eu não sei, tem hora que eu falo, parece que ele é vintage, mas ele não é vintage, ele é estranho, estranho, estranho. É o essencial único. Esse perfume é muito diferente. Eu já fiquei encantada quando eu conheci a amostrinha dele. Olha só como ele é bonito, ele parece uma joia. 2022, um floral, pimenta rosa, damasco, jasmin egípcio, íris, paramela, rosa, eu amo nota de rosa, eu sinto a nota de rosa, copaíba, baunilha, âmbar, cedro e vetiver. Ele tem a copaíba, esse cheiro de Brasil, assim, sabe? Que a gente não sente, assim, em outros perfumes. Acho que a Natura faz muito isso, de colocar elementos, ingredientes, assim, muito da nossa floresta. Eu acho ele muito único, muito diferente. Não tem perfume que eu compararia ele para dar uma referência olfativa. Eu acho ele maravilhoso. Ele gruda, ele fixa, ele projeta, ele é único. É um perfume intrigante. É um perfume de nicho, na minha opinião, assim, sabe? Assim, quando fez, criou, fez uma criação, uma obra de arte, sem intuito, assim, ai, nós vamos vender milhões desse perfume. Não. Não. Mas acontece, né? Porque as pessoas provam, as pessoas que têm mente aberta a provar perfumaria, tal, e vai acabar se apaixonando. Porque ele é muito diferente. É lógico que ele não é um perfume, como eu comentei, assim, por exemplo, vamos ver um perfume que eu acho da Natura, que muita gente vai gostar. O Luna, né? Muito mais fácil você dar um Luna de presente para alguém, Luna tradicional, estou falando. E mesmo ousadia, são perfumes, assim, fáceis de você acertar. Esse aqui não, esse aqui é um perfume complicado, é um perfume difícil para poucas pessoas. Eu acho ele único, maravilhoso. Então, esses que eu comentei hoje aqui, eu acho que são cheiros únicos, que só vai da você. Essencial, único, Ilia Ser, Índia Misteriosa da Amarrogani, um luxo, e Far Away Esplendoria. São quatro perfumes que eu não sinto por aí e acho deliciosos. Me conta aí se você conhece. Eles são conhecidos de quem gosta do mundinho da perfumaria, mas as pessoas aí no geral não conhecem assim como a gente. E é muito legal a gente ter um cheiro. Eu gosto, eu gosto de ter cheiro de frente. não ligo de falar. Se a pessoa vir me perguntar que perfume você está usando, eu não tenho o menor problema em falar qual perfume eu estou usando. Mas eu gosto de ter um cheirinho diferente e esses aqui é o dia que eu não quero que ninguém saiba qual perfume que eu estou usando. É nessa vibe que eu vou. Tá bom? Um beijo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!